O item 3, processo 48.500, 52.28.2010, 61. Resultado das audiências públicas número 47 de 2012 e 56 de 2013, instituída com vistas a colher subsídios para regulamentação acerca dos procedimentos e das condições para a prestação de atividades acessórias pelas distribuidoras, assim como para cobranças de produtos e serviços terceiros por meio de fatura de energia elétrica. Diretor-relator, doutor Edvaldo Santana, informo que existem mais de 20 pedidos de sustentação oral, de forma que será concedido o prazo de 5 minutos para cada representante. E ainda assim, eu já começo com um aviso. Eu acho que um dos itens que mais tem pedido de sustentação oral, talvez sejam aqueles de trabalho envolvidos com engenharia, que tem um grande envolvimento dos CRER, de diversos estados, Federação dos Engenheiros, etc. A minuto de resolução que já está disponível há um bom tempo, lá já está claro que isso só vai ser implementado. Aí eu vou ler já o que já está quase no final do voto. Para tais atividades, quais são? Elaboração de projeto, condições, expansão, etc. Quando a carga envolvida superior está, desse modo, acho prudente condicionar a execução dessas atividades, a publicação de regulamento específico acerca dos procedimentos e exigências que poderiam ser feitos pela distribuidora para aprovação dos projetos aneados. Tais temas já se encontram previstos na agenda regulatória da ANEL como assuntos a serem estudados e discutidos com a sociedade no ano de 2014. Ou seja, nada do que diz respeito a isso vai ser aprovado hoje, e sim vai ser deixado para uma nova regulamentação específica, que é a principal preocupação dos engenheiros da defesa da concorrência. Parece-me que tem mais de 15 pedidos de sustentação oral sobre esse tema. Então, não que se queira esvaziar, mas já estamos avisando que o tema vai ser objeto de uma nova regulamentação específica, que não vai ser implementada agora. Isso já estava na minuta de resolução que está disponível na internet, já é um bom tempo. Ok, vamos ao relatório. A partir da resolução normativa 414-2010, a distribuidora somente pode executar serviços vinculados à prestação de serviços se tais serviços forem previstos em regulamento específico. Nesse sentido, exceção feita a determinadas possibilidades previstas em regulamento, prestação de outros serviços, assim como a cobrança de outros valores na fatura de energia elétrica, ficou restrita ao disposto no artigo 121, Interesse Social, e no parágrafo 3º do artigo 224, Cobrança de Outros Serviços, da resolução 414-2010. Em 26 de 6 de 2012, a diretoria aprovou a abertura de audiência pública e foi realizada entre os dias 28 de 6 de 12 a 25 de 9, com sessões presenciais em 10 cidades que estão aí listadas. Em 22 de 2013, a SRC analisou as contribuições encaminhadas por ocasião da AP-47. Em 29 de 5 de 2013, a SRE apresentou proposta de metodologia para tratamento regulatório da receita das atividades acessórias, contido o regulamento da AP-47-2012 para o 3º e 1º ciclo de revisão tarifária e que não estavam incluídas no submódulo 27 e 81 do PRORED. Em 4 de 6 de 2013, a diretoria aprovou a abertura de nova AP por intercâmbio documental para discutir a proposta apresentada na data técnica 200 da SRE. A audiência ocorreu no período de 06 a 27 de 6 de 2013. Em 9 de 8 de 2013, a SRE apresentou a análise das contribuições enviadas por ocasião da AP-56 de 2013. É o relatório. Divaldo, haverá apresentação técnica? Não estava prevista, não. Bem, mais uma vez, só reforçando o que o doutor Edivaldo já comentou, que, dada a questão que ele já explicou de que o assunto que diz respeito a esse serviço de engenharia, ele será um objeto de regulamentação específica, mas ainda assim, claro que está facultado aos interessados fazer a sustentação oral do tema, mas deixando claro que ele não será deliberado hoje. Mas o secretário vai anunciar a sequência aqui do pedido e nós, então, estamos limitando o prazo de até 5 minutos, dado que o assunto foi bastante discutido no curso da audiência pública e pelas razões também que já comentamos de não ser deliberado hoje. O secretário vai anunciar a sequência do que foi o pedido e cada um pode julgar se ainda mantém ou não o interesse em fazer a sustentação. Na verdade, eu vou chamando aqui a sequência e, se a pessoa tiver interesse, por favor, levanta-se e se dirija ao púlpito, se não, só peça a desistência da sustentação oral. Então, começo com a doutora André Herrero, representante da AES Eletropal. Ok, então, na sequência, o doutor Bernardo Viana, representante do Sinduscom do Ceará. Bom dia, bom dia. Bom dia. Eu sou o assessor jurídico do Sinduscom do Ceará e estamos aqui para, mais uma vez, renovar os votos contrários da nossa associação, do nosso sindicato e da classe, a aprovação da resolução, da minha resolução apresentada na audiência pública 47 de 2012, no ano passado. Mantemos basicamente os mesmos motivos e, principalmente, o Ceará, que foi quem sofreu com as dívidas acessórias, desenvolvida através do Cossi Plus, no período de 2004 a 2009, e poucos são os sindicatos dos outros estados que estão tendo a mesma preocupação que nós, por, justamente, termos enfrentado esse problema mais frontalmente. E difícil visualizar, realmente, o problema, a ordem econômica, a consumirista e regulatória. O regulatório já foi sanado, foi proibido pela ANEL na época, mas a Coelcio, através de subsidiária, acabou, como até o próprio Bragato mencionou na audiência pública ano passado, que os grupos econômicos acabam criando uma subsidiária e atuam da mesma forma. E esses valores não são revertidos para a modicidade tarifária. O que nós entendemos que deveria ser correto era, justamente, proibir essa mácula, até de nível societário, de estruturação societária, porque eles criam essa subsidiária fora da sua holding, ou abaixo da sua holding, e acabam efetuando esses serviços que são, a nosso ver, contrários à concessão, ao serviço concedido, e que não deveriam estar sendo realizados por elas. Existem até formas, justamente, para impedir essa... e meios para poder impedir essa saída do grupo econômico e utilização dessas atividades. Mas, basicamente, isso... Você acabou de mencionar, o senhor acabou de mencionar, que não seria aprovado hoje, então, pelo menos, é positivo. Obrigado. Convido o doutor Jirandir Pissanha, júnior, representante da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Bom dia, senhores diretores. Eu preparei uma apresentação de 10 minutos, e acredito que muitas das pessoas que se inscreveram não conseguiram estar presentes aqui. Eu gostaria de solicitar que fosse concedido os 10 minutos, porque tenho certeza que muitos não virão que eu tive a maior dificuldade de conseguir voo para estar aqui nessa reunião. Bom, mas eu estou aqui pela vivência que tenho no tema. Eu fui presidente da empresa, fui conselheiro da agência reguladora, e acompanhei o processo que aconteceu no Estado do Ceará. Então, aproveitando essa oportunidade, eu quero trazer aqui a minha convicção sobre esse tema, para, naturalmente, transmitir isso aos senhores diretores que estão com o poder de decisão. Por favor. Eu passo aqui, eu não sei se... Pronto. Bom, então, eu tenho aqui os privilégios das distribuidoras do mercado. A distribuidora possui cadastro de todos os consumidores que serão os demandadores dos serviços. Dispõe de informações privilegiadas da necessidade de serviços, tais como instalações sobrecarregadas, baixo fator de potência e necessidade de adaptações e correções em suas instalações. A partir de consulta dos consumidores, toma conhecimento de seus interesses em modificar suas instalações. Exerce a fiscalização das instalações dos consumidores, portanto, estará se autofiscalizando. Grande possibilidade de tratamento diferenciado na aprovação e execução dos projetos de instalações elétricas sob sua análise, privilegiando-os de sua responsabilidade em detrimento dos concorrentes. Para mim, independente da legislação, são razões suficientes para determinar o desequilíbrio do mercado por assimetria de informações. Contraria à desverticalização. Os motivos que determinaram a desverticalização das atividades de geração, transmissão, comercialização e distribuição se aplicam à realização de serviços para seus consumidores. Se estão desverticalizadas duas atividades caracterizadas como monopólio natural em que a ANEL tem plenos poderes para regulamentar como permitir a verticalização de uma atividade regulada de distribuição e outra de mercado, serviços a consumidores onde a ANEL não pode atuar. Se está desverticalizada a montante da distribuidora, transmissão, por que permitir serviços a Jusante? Um dos motivos que justificou a desverticalização do setor elétrico foi a eliminação da possibilidade de subsídio cruzado. No caso de duas atividades tão próximas, na rede de distribuição e nas instalações dos consumidores, é impossível evitar a existência de subsídios. As atividades serão realizadas pelas mesmas agências, sistemas de comunicação, equipes de transporte, etc. Conflito com o marco regulatório. Na reforma do marco regulatório do setor elétrico, a então ministra das Minas e Energia, Dina Vanna Rousseff, em sua exposição de motivos, propôs, além da desverticalização, as empresas concessionárias de distribuição não poderão participar de outras sociedades, bem como exercer atividades estranhas ao objeto de sua concessão, exceto quando operarem nos sistemas isolados. Todas essas medidas almejam preservar a identidade de cada concessão, evitando a contaminação na formação dos custos e na base de remuneração da atividade de serviço público, permitindo a afinição do equilíbrio financeiro de cada concessão, ensejando a transparência da gestão e permitindo ao mercado e à sociedade o pleno conhecimento dos resultados da concessão. Uma coisa mais clara do que a intenção quando se fez o marco regulatório. Ou seja, o marco regulatório sinalizou no sentido contrário, impedindo que geradoras e transmissoras fossem coligadas ou controladoras das distribuidoras. Proibição legal. Apesar de que a lei sempre tem muitas interpretações do que é possível e do que não é possível, é evidente que a sinalização dada pela lei foi exatamente no sentido contrário quando a lei em vigência, que foi modificada em 2004, estabelece que as concessionárias, as permissionárias e autorizadas de serviço público de distribuição que atuem no sistema interligado nacional não poderão desenvolver. Então, cita as atividades de geração, de transmissão, de venda de energia, de participação em outras sociedades e estranhas ao objeto da concessão, permissão ou autorização, exceto casos previstos em lei e nos respectivos contratos de concessão. Ou seja, o recado está dado. A interpretação pode, naturalmente, alterar isso aí. Com a experiência da ANEVO com o Coelci Plus. O Coelci Plus era um conjunto, como eu falei, eu tinha previsto aqui a apresentação para 10 minutos, agradeço então. O Coelci Plus era um conjunto de atividades que estariam enquadradas como complementares conforme a resolução proposta. Todas as consequências danosas apontadas na teoria da regulação foram constatadas no processo, até o número do processo, que apurou as irregularidades que resultou no alto de infração, que está aí o número. No período de seis anos, as atividades complementares não foram identificadas em nenhuma das fiscalizações rotineiras realizadas pela ANEL. As irregularidades só foram constatadas após denúncia do Sindicato dos Engenhos do Ceará e do Sindicato da Constituição Civil do Ceará. Principal consequência, retiraram-se do mercado as empresas que prestavam aqueles serviços por não conseguir concorrer. Então estão aqui as irregularidades constatadas. Tratamento discriminatório, oferecimento com perdão de multa, impropriedade no atendimento do consumidor, vinculando o Coelci Plus, impropriedade no atendimento ao consumidor, com cobrança dos serviços do Coelci Plus por meio da fatura de energia, sem previsão contratual de segregação dessa cobrança, utilização da vistoria para a venda e instalação de bancos capacitores dentro de unidades consumidores. A própria pessoa que quer fazer a vistoria já oferecia o serviço. A prática confirmou todas as consequências danosas apontadas pela teoria da regulação. Proposta. No sentido inverso, eu proponho que seja regulamentado, que se determine que as atividades, então classificadas como complementares, não possam ser realizadas pela concessionária, nem por sua controladora ou coligada. Ou seja, no sentido inverso do que a resolução agora se propõe. agradeço, então, a atenção e essa oportunidade que me foi concedida. Convido a doutora Tereza Neumann Santos de Freitas, representante da Federação Nacional dos Engenheiros. Passo a chamar a doutora Vivian Liz Porto Ferreira da Silva, sócia do escritório Porto Ferreira Advogados. Bom dia a todos, cumprimento a todos que compõem a mesa dessa reunião pública. Eu sou advogada militante na parte de seguros e na área regulatória, e gostaria hoje de parabenizar a todos por terem colocado em pauta a resolução que provavelmente volte a permitir a oferta de atividades acessórias e atípicas por meio da fatura de energia elétrica. A gente não pode se esquecer que este ato da ANEL não só reforça a inclusão financeira como também social de toda a população. A presença de um canal de acesso representado pela fatura de energia elétrica é a condição imediata e trivial para concretizar o acesso efetivo de todos ao uso e gozo de serviços financeiros e benefícios, como por exemplo o seguro, que prevém a proteção financeira para aquele consumidor que adere conforme a modalidade contratada. E este movimento ele vem de encontro com o artigo 3º inciso 3 da Constituição Federal que nos traz como um dos princípios da nossa constituinte a redução da desigualdade social e regional. Assim, se considerarmos que a ANEL por meio da sua fatura de energia elétrica é em muitas comunidades de nosso país um único instrumento de penetração para aquelas pessoas ou seja, não há uma agência bancária não há um correspondente bancário que as permitem a ter acesso a outros serviços a outros benefícios nós temos que concluir que permitir a oferta de atividades acessórias e atípicas por meio da fatura de energia elétrica reduz a desigualdade social e regional e faz com que o cidadão atinja o seu bem maior que é o seu bem-estar a partir do momento que ele vai poder ter um instrumento para a inclusão social e aderir a esses serviços. Sobre esse enfoque eu faço referência sobre o trabalho do grupo de microseguros da SUSEP de 2010 que regulamentou o microseguro e concluiu que as concessionárias de serviços públicos podem atuar como canal eficazes de distribuição adicionalmente utilizando seus mecanismos de cobrança de tarifa para auxiliar a arrecadação de prêmios de seguro e com fundamento nas normativas da SUSEP que prevêm o microseguro não podemos esquecer que a cobrança de atividades atípicas e acessórias contribui também com a multiplicidade tarifária que é uma missão da ANEL e também um benefício efetivo e concreto a todo cidadão assim é incontestável que a oferta de microseguro pela fatura de energia elétrica legitima e permite a flexibilização dos canais de distribuição oriental nessa reunião pública diante dos postos gostaríamos apenas de convidar a ANEL a repensar na sua ação direta como canal de distribuição a permitir a oferta de atividades acessórias e atípicas por meio do envio da proposta do serviço que no meu caso seria o envio do bilhete de seguro em layout totalmente distinto a fatura de energia elétrica sem o logo da concessionária a fim de se tornar uma protagonista na disponibilização igualitária dos recursos e benefícios sociais para toda a coletividade por fim lembramos que as empresas que ofertarem seus produtos e serviços sem seguir a nossa sugestão de um layout distinto da fatura elas são fortemente fiscalizadas e atuadas pela legislação regulatória de cada setor e também pelos órgãos de defesa do consumidor agradeço convido o doutor Francisco da Chagas Medeiros Neto representante da empresa Medeiros Neto passo a chamar o doutor Edson Kiyoshi Shimabukuro presidente da CENG do Mato Grosso do Sul convido o doutor Ezequiel Mesquita engenheiro civil convido o doutor Litelon Fortes presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Civis do Estado do Ceará convido a doutora Ivanise dos Santos Fortes representante dos consumidores convido o doutor Elson José Montenegro Nogueira engenheiro eletricista convido o doutor Roberto Machado Machado Pereira da Luz conselheiro do CREA doutor Rodrigo dos Santos Fortes consumidor doutor Romulo dos Santos Fortes consumidor convido o doutor Cromácio Barros representante do CREA do Rio Grande do Norte doutor Tomé Bezerra engenheiro eletricista doutor Fernando Oliveira coordenador do CREA Cedivan Santana da Costa engenheiro eletricista Claudio Frank presidente da associação APE doutor Paulo Takeyama coordenador do CREA de São Paulo doutor Paulo Sérgio Franco do Amaral doutor Jacques Boff representante da CPFL distribuição doutor Gustavo Acorce representante da EDP Energias do Brasil Bom dia a todos Cumprimento os senhores que compõem a mesa os presados diretores demais senhores todos os demais presentes bom dia eu gostaria apenas rapidamente de parabenizar o trabalho realizado pela ANEEL na iniciativa de regulamentar esse tema esse processo ele durou pouco mais de três anos foi um tempo suficiente para que para se discutir de forma aprofundada todos os detalhes pertinentes ao tema a ANEEL ouviu todos os setores da sociedade em audiências públicas realizadas em dez capitais brasileiras os trabalhos foram conduzidos com total isonomia e transparência portanto acredito que encerramos hoje a discussão de um tema que se encontra completamente maduro o resultado deste trabalho que é a minuta de resolução divulgada no site da ANEEL contém todos os mecanismos necessários para coibir quaisquer abusos ou desrespeitos aos direitos do consumidor a fatura de energia elétrica é hoje um instrumento de cobrança de maior capilaridade e portanto sua utilização favorece a inclusão de classes menos favorecidas e o acesso a produtos de interesse social e de grande necessidade como por exemplo microseguros serviços de assistência residencial médica e odontológica eu pessoalmente pude acompanhar as audiências públicas e em minha opinião ficou comprovado que o consumidor brasileiro mesmo aquele de baixo poder aquisitivo e escolaridade possui hoje um perfil seletivo crítico e ciente de seus deveres e direitos portanto defender o consumidor neste sentido é não suprimir o seu direito individual de escolha aguardamos portanto a aprovação e regulamentação do tema e eu agradeço a oportunidade aqui concedida bom dia e por fim o doutor Altair Vilar representante da empresa cartão de estudos bom dia a todos gostaria apenas um item da proposta da nova resolução eu gostaria de levantar uma dúvida e ter um esclarecimento a respeito dele o processo conduzido com várias audiências com várias audiências públicas bastante democrático e estamos agora na reta final de fechar esse processo como foi dito aqui pelo Gustavo de que quase três anos nós estamos aguardando essa definição a minha dúvida e ao mesmo tempo apresentar uma sugestão é com desrespeito ao artigo 6º parágrafo 4º existe uma polêmica entre as questões da viabilidade e inviabilidade da cobrança de terceiros na conta de energia e onde se tornou impositivo utilizar código de barra duplo triplo múltiplo se tornou inviável e foi encerrado o trabalho dada a inviabilidade técnica de se fazer esse trabalho e também a questão da confusão que leva ao consumidor hoje o consumidor tem todo o direito de retirar da conta de energia retirando quem presta o serviço tem que pagar em duplo aquele serviço se ele reclamar tem toda a defesa do consumidor e me parece que no referido ao artigo 6º parágrafo 4º a redação era exatamente deixar que a concessionária de energia ela defina a forma de cobrança essa parece foi a intenção então mas só que ao mesmo tempo a redação que está proposta na minuta é faculta-se a distribuidora implantar formas de cobrança que permitam ao consumidor o pagamento de fatura com ou sem os valores dos serviços e produtos que trata essa resolução eu acho que essa se a redação fosse simplificada e tornasse-se bem objetiva mostrando exatamente que o objetivo é que faculta-se a distribuidora de energia implantar a forma de cobrança dos serviços de que trata essa resolução ela não daria dúvida alguma que ficaria a critério dela quando se coloca essa questão que permitam ao consumidor o pagamento da fatura com ou sem os valores pode haver uma dupla uma outra interpretação e pode até trazer alguma questão jurídica porque faculta-se a distribuidora mas desde que permitam ao consumidor o pagamento da fatura com os seus valores então essa questão do que permitam ela se torna devido a interpretação que alguns podem fazer eu acredito que não é essa a intenção podem entender que deve ela é facultada mas tem que permitir a cobrança o pagamento da fatura com ou sem o serviço e não é essa a intenção me parece a intenção pelo menos que eu percebi é que a distribuidora de energia ela fica facultada a implantar o tipo de cobrança então ao mesmo tempo que está facultando está uma questão muito positiva que tem que permitir o consumidor o pagamento da fatura com ou sem os valores eu acho que tirasse dessa redação esse que permitam ao consumidor o pagamento da fatura com ou sem o serviço e a relação passasse a ser bem objetiva faculta ser distribuidora e plantar formas de cobrança dos serviços e produtos que tratam essa resolução ela ficaria exatamente traduzindo aquilo que me parece que era a intenção e não haveria nenhuma dúvida de interpretação dessa questão eu quero até inclusive acrescentar que no consulto que eu fiz a NEO junto à presidência por escrito recebia a resposta formal onde se colocou claramente que é a distribuidora que define a forma de cobrança então exatamente em função dessa resposta que eu obtive da presidência a resposta formal inclusive eu sugiro que seja retirada então essa parte aí que permitam ao consumidor o pagamento da fatura com seus valores e ficando fechando já estou sendo bastante repetitivo que seria facultes e as distribuidoras implantar formas de cobrança dos serviços e produtos que tratam essa resolução seria só essa alteração muito obrigado e se puder manifestar se essa é de fato a intenção eu gostaria também de vocês só para finalizar volto a chamar a doutora Tereza Neuma Santos de Freitas representantes da representante da FNE Bom dia a todos agradeço aí pela oportunidade na realidade nós queremos estamos mais uma vez aqui nesta casa nesta autarquia que tem como objetivo regular todos os nossos serviços de energia elétrica para fazer agora nesse momento mais alguns questionamentos sobre os serviços acessórios que fazem parte integrantes da resolução dessa AP 047 na realidade nós entendemos que se trata realmente continuamos com a nossa posição e aqui nesse momento como cidadã como uma consumidora de energia elétrica e daí uma cliente inata de uma concessionária assim como 80 milhões de brasileiros eu estou aqui representando entidades nacionais e regionais porque fazemos parte de um movimento que está desde o início lutando contra esses serviços acessórios propostos para serem executados pelas concessionárias de distribuição de energia elétrica de todo de todo o país e essa nossa defesa é em favor da sociedade porque entendemos senhores diretores da ANEL que se trata do maior processo de entreguismo é da nossa do nosso mercado de de energia elétrica para concessionárias que já tem no seu bojo que já carrega uma concessão pública que lhe dá privilégios que não atingem que ninguém nem empresas nem profissionais conseguem ter nada de privilégios que as concessionárias são detentoras a partir do momento que são que nós cidadãos temos que ser obrigatoriamente um consumidor e um cliente dessas concessionárias nós entendemos que não temos o livre arbítrio e principalmente será cerceado mais ainda se as concessionárias com todo seu poder econômico tiver a prerrogativa de realizar serviços de engenharia de todas as modalidades principalmente iniciando pela engenharia elétrica nas residências e comércio e indústria e eu queria passar bem rápido aqui eu não sei quem está aqui não eu vou procurar você pode pedir também para passar pronto no caso aqui nós eu acho que já é do conhecimento de todos que estão aqui nessa audiência que os serviços complementares que são os acessórios eles estão dentro da questão da elaboração de projeto construção manutenção ou reforma de quer dizer atinge tudo rede de distribuição de energia elétrica destinada a regularização fundiária de interesse específico e ao atendimento dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras a que atinge todos os prédios que serão construídos desde minha casa minha vida é redes de energia elétrica destinadas ao acesso dos sistemas de distribuição ou transmissão subestações de energia elétrica instalações elétricas internas de unidades consumidoras que daí entra a residência de cada um de nós comércio e indústria bancos de capacitores padrões de entrada de unidades consumidoras atendidos em baixa tensão sistema de medição de energia elétrica e geradores incluindo-se unidade micro e mini geração de energia um mercado que acabou de ser regulado pela própria ANEL e que abre um bojo de oportunidades de trabalho para profissionais e empresas brasileiras além disso que é mais aberrante é a venda ou aluguel de materiais ou equipamentos imprescindíveis ao fornecimento de energia elétrica então transformador grupo gerador vai tudo aí eficientização do consumo de energia elétrica e instalação de cogeração qualificada desde que não enquadravas no projeto de pesquisa elaboração de projeto implantação expansão operação e manutenção de sistema de iluminação pública agora que os municípios vão receber o sistema de iluminação pública da própria concessionária as próprias concessionárias vão participar de concorrências com os municípios e vão assumir agora como empresa com certeza o serviço não será mais o mesmo valor que está sendo hoje como serviço público isso a gente já tem estatísticas mostrando que vai ter um aumento absurdo em termos de iluminação pública controlada pelos municípios porque os municípios não tem profissionais não tem capacidade técnica nos municípios para acompanhar esse serviço tem que ter talvez um órgão que acompanhe as empresas serviço de consultoria relacionada consultorias vai tirar das mãos das empresas e dos profissionais consultorias também então e ainda diz mais se você descer aqui vai dizendo que o o lá embaixo diz que o exercício pela distribuidora de outras atividades enquanto acessórios que não estejam previstos nesse artigo condiciona-se a breve autorização só pedir autorização anel então quer dizer anel não pode fiscalizar não pode acompanhar não é serviço regulado pela concessão pública mas pode autorizar que lei é essa que país é esse que nós estamos vivendo se uma autorização dessa uma transferência de serviços de toda modalidade de engenharia passa para umas concessionárias de distribuição de energia somente por um voto que por exemplo aqui está nas mãos dos senhores diretores a nossa vida a vida dos consumidores brasileiros que não vão ter oportunidade de optar por fazer os serviços por outras empresas porque ninguém vai poder concorrer com as concessionárias e eu tenho uma prova muito clara disso que eu estou dizendo a questão da veiculação que é um atrativo também você poder prestar serviços e gratuitamente você fazer publicidade mas foi pensado em tudo só não foi pensado no consumidor só não foi pensado nos profissionais só não foi pensado nas empresas nas micro e pequenas e médias empresas brasileiras mas as pessoas que fizeram essa resolução se juntaram para pensar em todos os benefícios os mínimos e os macros para beneficiar as concessionárias de distribuição de energia elétrica então isso é inadmissível e o que é que nós perguntamos e tudo isso por que se as concessionárias continuarão a ter prerrogativas de possuir concessão pública e por força da mesma de terem privilégios como obrigar todo consumidor pessoa física e jurídica residencial comercial industrial a fornecer seus dados físicos econômicos e técnicos que ninguém tem isso elaborar todas as normas técnicas de instalação estrutura padrões e sem a participação da sociedade porque quando nós sabemos como profissionais já está autorizado já está sendo divulgado e nos chamamos para receber é analisar os projetos de instalações elaboradas por terceiros que a concessionária vai ser terceiros ela vai pedir para ela mesma ela vai analisar os próprios projetos inspecionar instalações e autorizar a ligação em baixa média e alta tensão ela vai executar o serviço com suas empresas contratadas e ela mesma vai dizer que o serviço dela está de boa qualidade que ela vai ligar pessoal isso é um absurdo não existe nada igual nesse país nem a questão do petróleo um dia que houve então ela define os fabricantes de medidores instala e mede o consumo se ele tiver irregular ela é que faz o laudo o diagnóstico das falhas e dos erros e analisa os resultados e fala para o consumidor não medidor está certo então todos nós somos obrigados a ter clientes ser clientes das concessionárias ou não não temos a condição da livre escolha pois falta opção não podemos exercer o livre-arbítrio quando o assunto está ligado aos serviços básicos de energia elétrica e aqui eu quero só mostrar para vocês isso aqui não vai dar para ler mas é só para vocês terem uma visão para vocês pesquisarem reclame aqui um serviço maravilhoso que nós encontramos está aqui a qualificação das empresas concessionárias de distribuição de energia elétrica a ESSUL reputação regular aí está dizendo ali por quê porque ela não atende os prazos porque queima os equipamentos e ela não ideniza porque não troca o medidor porque faz cobranças ilegais entendeu aí vamos em frente aí vem ampla regular não retira poste as interrupções é constante está aqui a Tereza eu peço para concluir a sua certo vou já aqui é EDB EDP aí todas vão dizendo é ruim a 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 semate não aconselhável energiza é regular enersul também e daí vai pessoal então isso vai realmente se caracterizar como monopólio os preços praticados vão realmente ser muito superiores aos preços de mercado porque nós vivenciamos isso em fortaleza a coelce fazer isso com coelce plus e foi um prejuízo absurdo para as empresas e para a sociedade de uma forma geral então nós queremos distribuidoras de qualidade nós queremos que elas investam na distribuição que elas se qualifiquem que elas sejam boas distribuidoras e não que elas deixem ainda mais apesar olha aí tudo isso aí demonstra que elas não são boas prestadoras de serviço mas elas estão sendo presenteadas pela ANEL e quem vai presentear se aprovada serão exatamente os nossos pronto então eu quero só mostrar os exemplos aqui que a coelce fazia que não vai deixar de ser diferente porque ninguém vai fiscalizar estou só passando os slides e eu quero assim como representante realmente das entidades e de uma parte da sociedade porque muitas entidades estão se juntando a nós então queremos dizer que repudiamos a questão da resolução dos serviços acessórios e não essa é a nossa posição não somos contra as outras questões mas sim aos serviços acessórios porque gera monopólios inclusive parcerias que vão monopolizar vendas de equipamentos e tudo mais que vocês tiverem aí em mente obrigado também procuradoria trata-se aqui de resultado das audiências públicas 47 de 2012 56 de 2013 respeito das atividades acessórias matéria está no âmbito de competência da ANEL do artigo terceiro inciso 19 também essa resolução ela disciplina o artigo 11 da lei 8987 que fala da possibilidade de atividades acessórias a serem exercidas pelas concessionárias de serviço público embora esteja ali no artigo 4º parágrafo 5º da lei 9.074 as limitações das atuações das concessionárias de distribuição ali há claramente uma remissão ao contrato de concessão que por sua vez estabelece a possibilidade que essas atividades sejam autorizadas pela ANEL e exatamente o que está sendo feito por meio dessa resolução a ANEL disciplina previamente essas atividades sem embargo de poder examinar no caso concreto algum pleito feito pelas concessionárias a procuradoria examinou a minuta de resolução que é bastante extensa em alguns momentos ajudou a contribuir na formação dessa resolução até porque algumas dessas disposições foram objeto de discussões judiciais mas a procuradoria entende que a matéria como está formulada agora está em condição de ser deliberada pela diretoria então antes de começar a leitura do voto como não tem uma explicação no voto para o questionamento feito sobre o parágrafo 4 do artigo 6 porque o faculta se as distribuidoras etc etc se for lida a resolução os artigos 5º 6º e 7º eles tratam de estabelecer condições para que esses serviços sejam prestados tem várias exigências aqui feitas e o que menos a ANEL quer é que um consumidor seja obrigado a pagar por aquilo que não solicitou então suponha e a gente vê que tem várias isso dificilmente vai acontecer eu fiz um levantamento do total de reclamações por pagar por um serviço não executado eu sou o ouvidor da ANEL e propositalmente fiz isso e o número é muito pequeno ou seja não sei quantos quase milhões de reclamações durante um ano parece-me que só 5 ou 6 isso aí por causa disso portanto é uma coisa que dificilmente vai acontecer mas mesmo assim a gente quer proteger o consumidor disso pode ser que em um caso ou outro o consumidor não tenha pedido serviço na hora de pagar a fatura veio com aquela cobrança ele não teve outro jeito o que a gente quer é que na hora que ele chegue lá no caixa ele possa pagar sem aquele serviço aí como a distribuidora vai fazer a gente não sabe mas aqui não tem nada dizendo que é obrigado muito pelo contrário que seja com duplo código de barra isso não está escrito aqui mas é isso a resolução ela demorou porque teve que ser negociada com muita gente com muitas instituições uma delas por exemplo os órgãos de defesa da concorrência que dificilmente não contestariam uma resolução se não fosse assim a principal proteção do consumidor é não deixar ele pagar aquilo que ele não pediu e esse parágrafo é mais uma proteção contra isso mas o artigo 4º, 5º, 6º 5º, 6º, 7º é só sobre isso aliás esse aqui eu achei que era deles o mais simples mas eu vi que desde ontem é o que mais tem sido objeto de questionamento mas é pra isso aliás a palavra faculta-se é pra exatamente não dizer que a distribuidora é obrigada a fazer uma coisa ou outra tem que proteger o consumidor como disse de não pagar por aquilo que não pediu vamos lá a P47 contou com 251 contribuição de diversos agentes setoriais órgãos públicos e consumidores em geral dessas contribuições 73 foram aceitas 36 foram parcialmente aceitas 123 não foram aceitas e 3 não foram consideradas sendo 16 identificados como já previsto na redação proposta começo pelos temas mais polêmicos como aquele que gerou discussões acaloradas dos órgãos de classe de engenharia que viram na norma uma potencial ameaça de empregos etc como foi muito bem destacado aqui na sustentação oral a gente não desconhece o potencial disso sobre isso a superintendência destacou a conclusão de parecer analítico sobre regras regulatórias aí tem o número dele emitido pela secretaria de acompanhamento econômico CEAI acerca da presente proposta de regulamentação segunda CEAI tendo em vista que as melhores práticas regulatórias foram observadas e por não haver indício de impacto negativo à concorrência não cabe envio de sugestões a ANEL acerca da matéria em audiência pública apesar do posicionamento da SRC observo grande preocupação por parte das associações profissionais que temem por exemplo que a atribuição de aprovação de projetos da distribuidora possa dar a elas maior poder do mercado em relação às atividades previstas na linha A do inciso 2 do artigo 3 ressalto que o assunto será acompanhado tanto pela ANEL quanto pelos demais órgãos fiscalizadores e qualquer indício de irregularidade resultará em penalização e em situações extremas vedação do exercício de tal atividade ademais a execução pela distribuidora de diversas atividades relacionadas na referida a linha já estão previstas na resolução 414 de 2010 ou no PRODIS são elas elaboração de projetos construção, expansão operação, manutenção ou reforma de redes etc aí tem a lista outras atividades não requerem aprovação de projetos tais como elaboração do projeto construção, expansão operação, manutenção e reforma de bancos de capacitores padrões etc dessa forma restam somente as atividades de elaboração do projeto construção, expansão operação, manutenção e reforma de subestações de energia elétrica instalações elétricas internas de unidades de consumidores geradores incluindo as unidades de micro geração e mini geração distribuída para tais atividades quando a carga envolvida é superior a certo limite é comum a realização da aprovação prova do projeto por parte da despidora desse modo acho prudente condicionar a execução dessas atividades a publicação de um regulamento específico acerca dos procedimentos e exigências que poderiam ser feitas pela despidora para aprovação dos projetos elétricos tais temas eu já disse já li isso antes de começar a ler o próprio voto já se encontram previstos em agenda regulatória da ANEL como assuntos a serem estudados e discutidos com a sociedade no ano de 2014 ou seja essas atividades objetos de tanta discussão só vão implementados depois desse regulamento na realidade eu acatei a sugestão da SRC porque pra mim eu achava que a despidora que deveria enviar pra cá pra ANEL uma proposta dizendo que da maneira que ela ia fazer não afetava a concorrência como a gente não tem tanta especialização assim em analisar a defesa da concorrência a gente preferiu nós mesmo fazermos o regulamento o mais rápido possível vamos contar com a ajuda do SDE e conduzir isso de tal maneira que não aconteça o que foi questionado ao longo de toda a audiência pública pelos órgãos de engenharia a análise das contribuições está detalhada na nota técnica 2 de 2013 da SRC apresentarei a seguir alguns pontos discutidos na P que só os mais importantes um será permitida a veiculação de propaganda na fatura de energia e páginas eletrônicas desde que não interfiram nas informações obrigatórias e na clareza do conteúdo regulado será permitido o aluguel ou a cessão onerosa de imóveis e espaços físicos desde que não prejudique o atendimento aos consumidores e os índices de qualidade caso um serviço não esteja listado na resolução será necessária a autorização da ANEL para realizá-lo a distribuidora sempre deverá comprovar a solicitação ou a aceitação antecipada de serviço pelo consumidor não será permitida a adesão a produtos ou serviços de forma automática como por exemplo pelo pagamento de uma fatura carona o consumidor poderá solicitar o cancelamento de uma cobrança acessória que esteja na fatura de energia elétrica a qualquer tempo no caso de eventual inadimplemento a distribuidora nunca poderá suspender o fornecimento sem antes encaminhar uma nova fatura contendo apenas as cobranças relacionadas com o serviço de energia elétrica e de iluminação pública se estiver em inadimplência com atividade acessória a distribuidora não pode fazer nada antes de enviar uma nova fatura só com o consumo de energia elétrica caso o fornecimento de energia seja suspenso por inadimplemento a distribuidora deverá condicionar a relegação de sua unidade apenas ao pagamento de serviços relacionados à distribuição e à iluminação pública algumas distribuidoras argumentaram que o fornecimento de energia temporária e a exportação também de energia não deveriam ser tratados neste regulamento ou ainda que tais atividades deveriam ter um tratamento diferenciado em relação à captura de sua receita para a motocidade tarifária a SRC ressaltou que essas atividades são uma faculdade da distribuidora e resulta em uma receita adicional caso exercidas pelas mesmas e que 2 a natureza de tais atividades certamente seja avaliação diferenciada acerca da forma como as receitas oriundas das mesmas eventualmente sejam consideradas ou não para a motocidade tarifária de qualquer forma essa atividade deve ser tratada nesse regulamento mas realmente não devem ser classificadas como atividades acessórias as mesmas permanecerão portanto com suas sessões próprias na resolução mas serão retiradas da lista de atividades do artigo 3º na realidade a ANEL faz isso por uma obrigação legal a distribuidora sempre prestar esse serviço de atender a outros países na fronteira sem que tivesse qualquer tratamento específico inclusive contratam energia para isso mas agora tem a lei e um decreto que diz que as atividades não podem exercer esse tipo de atividade então não teria outra maneira da ANEL tratar a não ser separando prestação do serviço de arrecadação dos valores para terceiros por meio de uma rede da própria concessionária não estava prevista na proposta de resolução contudo em decorrência de contribuição da COELBA que eu entendo que deve ser acatada essa atividade será incluída no rol de atividades assessoras próprias sendo essa em certa medida similar ao convênio de arrecadação por meio de fatura assim considerando essa ser uma estrutura já existente a mesma poderá ser otimizada em prol da concessão e da motocidade das tarifas a SRC entendeu que não seria necessário o envio de relatórios periódicos com a previsão e a realização de receita desse serviço pois já existem relatórios específicos nos quais constará esta contabilização isso foi uma exigência minha específica quando do início da audiência pública uma mudança relevante esse relatório diz respeito ao momento em que os recursos oferidos serão revertidos para a motocidade das tarifas que passa a acontecer também nos reajustes e acarretará no encaminhamento anual das informações de todas as atividades que serão prestadas pela despedidora com a alteração do anexo 1 da resolução 414 poderá identificar eventuais problemas relacionados com cobranças indevidas ou com a solicitação de cancelamento de cobranças ademais a qualquer tempo a ANEL poderá solicitar essas informações além de monitorar o recebimento de reclamações específicas por meio de sua ouvidoria os órgãos de defesa do consumidor manifestaram preocupação em relação a possível piora da qualidade do serviço e posição com o advento dos serviços complementares e atípicos sobre esse aspecto deve-se observar que os índices de qualidade não serão alterados e continuarão plenamente vigentes e monitorados pela ANEL de qualquer forma a contribuição é muito relevante e a questão deverá ser acompanhada com atenção pelas áreas de fiscalização e regulação responsável por esses indicadores podendo a ANEL inclusive determinar o encerramento de uma atividade caso haja prejuízo aos indicadores de qualidade técnico comercial conforme destacado no parágrafo único do artigo 19 da resolução ou seja se a execução de atividades acessórias estiver prejudicando a qualidade do serviço a ANEL pode determinar o encerramento da execução das atividades isso é um dispositivo novo incluído na resolução apenas recentemente apesar da regulação proposta não entrar no mérito dos serviços ou produtos que os consumidores poderão pagar via fatura a SRC ressaltou que a atividade deve ser criteriosa na realização dos convênios e contratos que serão celebrados com terceiros para a inclusão de suas cobranças nas faturas de energia avaliando o risco de em caso de problema responder solidariamente aos terceiros prestadores desse serviço as contribuições trazidas no nome da P56 que é como capturar receita proveniente das atividades acessórias foram em síntese alterar a classificação das atividades complementares e seus percentuais de compartilhamento não compartilhar receita decorrente da operação de ação de crédito tributário e aluguel exceção onerosa de ativos e manter a regra de reversão à mocidade na revisão tarifária ou seja não fazer no reajuste deixar apenas para o momento da revisão outro tema relevante que fazia parte da proposta original estava associado ao duplo só voltando aqui neste último item que é muito importante uma das várias contribuições era no sentido de que a reversão dos resultados da prestação da atividade acessória ocorresse só para o consumidor só quando da revisão nós alteramos isso para que seja feito a cada ano a cada reajuste para isso é necessário um aditivo ao contrato de concessão e anexo à resolução tem um modelo de aditivo não é isso? tem né? outro tema relevante que fazia parte da proposta original estava associado ao duplo código de Guibardo volta ao tema tal medida como muito discutido na AP resultaria importante aumento de custos que inviabilizaria o exercício de algumas atividades cujos custos receitos unitários são muito pequenos por essa razão optamos por outras soluções também eficazes para a proteção do consumidor contra a compra de serviços não solicitados como destacado no item 16 deste voto um deles destas opções que optamos é o tal parágrafo 4 do artigo 6 também foram apresentadas contribuições para atividades que não estavam em discussão no processo como é o caso da reserva de capacidade e compartilhamento de infraestrutura esses temas não foram objetos da presente AP cuja discussão ocorreu na definição das regras do terceiro ciclo de revisão tarifária etc e não foram reapresentados para o debate por essa razão não foram acatados sobre o modo 2781 do PRORETE classificaram as outras receitas em três categorias atividades inerentes ao serviço de distribuição as atividades complementares e atividades ativas o sistema de compartilhamento das demais receitas é apresentado na tabela a seguir aí tem várias tabelas são tabelas grandes que mostram como a receita vai ser compartilhada se for serviço cobrado já é assim receitas inerentes ao serviço de distribuição aí é 100% revertido para a mocidade tarifária só estou dando alguns exemplos atividades complementares compartilhamento de infraestrutura 90% sistema de comunicação 60% e assim sucessivamente segundo a SRE as atividades complementares previstas pela SREC são comparáveis às atividades atípicas que constam no PRORETE portanto a regra de compartilhamento pode ser a mesma ali prevista captura de 50% de lucro e não a captura e não captura a despeda da mesma forma as atividades próprias são comparáveis às atividades complementares que constam no PRORETE portanto a regra de compartilhamento pode ser a mesma ali prevista captura de 50% etc no entanto para garantir que a natureza da atividade prestada fosse avaliada conforme as definições previstas nos submodos registrados algumas atividades tiveram suas classificações modificadas como exceção à regra proposta as atividades cujas despesas não são claramente identificadas já estão cobertas pela receita advinda da atividade regulada foram classificadas como complementares enquanto aquelas as quais se impõem critérios que permitam total distinção de contabilização dos custos e resultados foram classificadas como atividades ativas a SRE propôs que fosse mantida a atualização da sistemática de apuração por meio de uma avaliação ex-ante e estabelecimento de um valor presumido de outra receita no momento da revisão tarifária nesse caso o valor a ser utilizado na revisão para cada atividade assessora corresponde à soma dos valores faturados em 12 meses anteriores à data da revisão ou seja vai se capturando ao longo dos reajustes e tem um encontro de contas lá na revisão descontando os encargos distribuídos correspondentes à receita líquida atualizado pelo GPM ao dado da revisão e aplicado o percentual correspondente de compartilhamento à motocidade tarifária aí tem a tabela de atividades a serem acrescentadas e na última coluna o percentual a ser revertido para a motocidade da receita a ser revertido para a motocidade tarifária entretanto entendo que limitar a previsão de receita e a correspondente captura no zanio da revisão tarifária prejudica a principal motivação desta proposta de regulamento a sua captura de forma anual seja na revisão ou no reajuste representa de forma mais filha digna os resultados obtidos para a distribuidora na execução das atividades acessórias dessa forma propõe que a prestação de novas atividades seja condicionada a alteração da correspondente cláusula do objeto contrato de concessão ou permissão onde consta a possibilidade do exercício de outras atividades empresariárias a qual passaria a conter em sua redação que a reversão parcial da receita da ferida deverá ocorrer tanto no momento da revisão tarifária como no reajuste sem o aditivo nos contratos a receita só pode ser considerada na revisão tarifária e a distribuidora não poderá prestar a outras atividades ou realizar outros convênios além daqueles atualmente existentes com o aditivo os percentuais de reversão para a mostrar da ferida seguirão os propósitos no submodo proreto com a diferença que cada revisão seria sempre observado os 12 meses anteriores a receita faturada em cada processo além disso os percentuais de reversão para a mostrar tarifária definidos no submodo proreto serão rediscutidos a cada ciclo de revisão indo para o dispositivo diante do exposto que consta o processo voto pela aprovação diminuída de resolução referente a proposta de regulamentação estabelecendo os procedimentos e as condições para a prestação de atividades acessórias pelas concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica é o voto em discussão senhores diretores isso é um tema conforme já foi colocado aqui da sustentação oral muito relevante no relacionamento dos consumidores de energia elétrica com as concessionárias de distribuição tanto é prova disso que esse assunto ficou longo tempo em debate aqui na agência o relator tratou em duas audiências públicas primeiro a 47 de 12 depois a 56 de 13 onde na 56 o foco era balizar melhor a questão do que seria revertido desses outros serviços para a modicidade tarifária houveram várias interações com diversos atores da sociedade que influem na decisão mas doutor Edivaldo para mim esse processo diante de todos os temas ele se converge em dois pontos que reputam os mais relevantes primeiro é a questão do código de barras duplo e entendi que de acordo com o encaminhamento do relator nós estamos adotando o código de barra único e em razão disso nós não estamos permitindo nenhuma adesão automática ou seja o consumidor tem que pleitear adesão e a desistência dessa adesão ela pode acontecer a qualquer momento desde que ele comunique a concessionária que imediatamente tem que incluí-lo excluí-lo do pagamento daquele serviço adiante dessas duas ponderações não mais seria então justificável a aplicação do código de barra duplo acho que está bem amparado atende o interesse do consumidor e o segundo ponto também que é o mais relevante de todos e aqui tivemos dentre as sustentações a do Jurandir Picanço e a da Tereza Neuman da Federação Nacional dos Engenheiros que diz respeito aos serviços de engenharia mas pelo que foi colocado pelo relator esse assunto não está sendo abarcado nesse momento isso está sendo deslocado para um momento futuro onde a agência vai fazer um regulamento específico para os serviços de engenharia é isso né para cuidar exatamente dessas preocupações como será se o serviço prestado pela despedidora nessas atividades deve ser competitivo mas nesse regulamento a gente já está recepcionando a prática do serviço de engenharia não isso vai ficar discutido no momento futuro e foram colocadas aqui duas ponderações bem relevantes e que a agência vai poder ter o tempo adequado para avançar nessa discussão junto aqui com a nossa área técnica então esse ponto que é o que teve maior divergência aqui da sustentação oral ele não está sendo objeto de decisão nesse momento ele foi apartado da resolução e está sendo encaminhado para que seja feita uma resolução específica para tratarmos esse assunto tem a decisão é possível prestar o serviço mas tem que ter um regulamento específico que vai cuidar disso mas não nesse momento ou seja a partir da publicação dessa resolução as concessionárias não poderão praticar esse serviço de engenharia até que sai esse regulamento específico e nós vamos ter oportunidade de voltar e aprofundar essa discussão com todos os atores envolvidos e aí com nova relatoria etc está em boas mãos está em uma relatoria competente doutor Edvaldo bom acho que do meu ponto de vista esses seriam os dois pontos mais relevantes e eu concordo adequado o encaminhamento do relator primeiro a questão do código de barro acho que já amadurecemos bastante e achamos uma maneira de conduzir a proposta de modo a atender todos os interesses que estão que se apresentaram aqui na instrução do processo e o segundo também até teria dificuldade de votar isso na data de hoje se é razoável ou não nós temos elementos importantes que foram colocados e também acho um bom encaminhamento relator para que isso vá para um momento futuro também tem algumas considerações primeiro eu quero concordar com o doutor Jurandir Picanos quando ele leu ali a exposição de motivo lá da medida que levou a lei 10.848 de fato sempre esteve presente aquela preocupação de verificar até que ponto devemos preservar a identidade da concessão na prestação de serviço por distribuição e a questão de um outro comando legal que diz que essa sinergia possa ser aproveitado para trazer algum benefício para a motricidade tarifária realmente quando a lei disciplinou a questão da desverticalização que é a separação das atividades na indústria de energia elétrica e ela fez com essa intenção para que a distribuidora pudesse ter uma visibilidade é o que eu costumo dizer de igualar a identidade da concessionária com a concessão que isso facilita sobre a maneira essa visibilidade que tem que ter por ser um serviço público essencial um monopólio isso tem que ter mesmo eu acho que essa concordo com o doutor Jurandir Picanos que essa foi a intenção da legislação essa questão das atividades acessórias tipo o nome que queira dar ele sempre foi um assunto bastante polêmico eu acho que por isso que esse regulamento levou assim tanto tempo em discussão teve tantas contribuições tantas idas e vindas e o doutor Edivaldo aqui não tem muito entusiasmo em continuar relatando o tema parece não é que eu vou sair né mas a de qualquer sorte eu acho que Edivaldo parabéns eu acho que foi realmente um belo trabalho porque essa parte que aqui foi colocada na sustentação oral eu acho que esse é o nosso grande desafio quer dizer não privar o consumidor de um certo benefício que tem possibilidade de ter esse consumidor pela característica do serviço de energia elétrica o serviço mais universalizado a abrangência que tem o alcance desse serviço por vir de consequência a conta de energia elétrica então aquilo que possa ser em benefício do consumidor nós temos que ter atenção para não privar o consumidor desse benefício mas eu particularmente tenho me interado muito aqui com o doutor Edivaldo que é aqui que está fazendo esse regulamento porque também essa é uma preocupação não estamos aqui de fato até porque isso não é tão significativo exceto a questão do compartilhamento de infraestrutura que é um regulamento próprio mas que alcança uma receita bastante considerável para a motocidade tarifária mas esses outros serviços acessórios eles contribuem muito pouco para a motocidade tarifária quer dizer é um volume de receita relativamente pequeno então o grande propósito não é de fato no meu modo de ver a motocidade tarifária é muito mais é permitir possibilitar que o consumidor tenha acesso a um serviço que não fosse por esse meio talvez ele não tivesse pelo menos não tivesse com a mesma facilidade e portanto aqui o foco é muito no consumidor o serviço está sendo disponibilizado de uma maneira adequada o consumidor não está sendo imposto ao consumidor nenhuma situação que a gente sabe que outro serviço público a gente tem essa situação acho que é provável que cada um de nós já tenhamos vivido pelo menos uma experiência de querer desistir de um serviço e ter dificuldade nisso então acho que o regulamento aqui está muito focado nessa questão e passa pela questão do código de barra duplo que foi comentado pelo relator pelo doutor André que eu acho que da forma que está aqui inclusive na sustentação oral foi colocada eu compreendi doutor Edivaldo que realmente nós abrimos mão da ideia do código duplo porque ele realmente operacionalmente ele praticamente inviabilizaria o serviço agora sendo um código de barra único nós cuidamos de robustecer vamos dizer assim o direito do consumidor para que ele possa ter só incluído na sua conta algum outro serviço alguma cobrança se ele expressamente solicitar se ele tiver a concordância dele prévia e a qualquer momento se ele desejar desistir do serviço isso tem que ser facilitado para ele isso é um princípio então se isso o regulamento não tiver sido suficientemente alcançado nós certamente vamos acompanhar especialmente no começo vamos estabelecer formas de monitoramento porque se isso não foi alcançado certamente vamos melhorar o regulamento como está previsto no regulamento inclusive proibindo a prestação de serviço se esse objetivo não for alcançado e eu entendi que a questão também da dúvida daquela redação do dispositivo foi mencionado na verdade o que se quer ali é que dada a natureza do serviço público distribuição de energia elétrica se o consumidor por alguma razão deixar de pagar a conta que tem o código único incluído outro serviço ele pode a qualquer momento pedir a consignária tem que ser em nenhum ônus para o consumidor emitir uma outra conta só com o serviço público de energia elétrica e ele tem sim a qualquer momento a opção de só pagar o serviço público de energia elétrica até porque é um serviço que tem um regulamento muito próprio inclusive a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica isso não pode ser feito por ele não ter pago outros serviços que não de fornecimento de energia elétrica então eu acho que essa essa preocupação está muito presente aqui eu acho que a redação dá conta muito bem disso eu entendi também aí eu até pergunto doutor Edivaldo e a equipe da SRC que naquela sustentação que mencionou lá um conjunto de atividade quer me parecer que aquele não é o último anexo não tem atividade ali que não consta mais venda de equipamento nós tiramos isso esqueci disso bem lembrado tem vários ali que já não constam então talvez a gente não tenha atualizado mas enfim já está atualizado é aquela apresentação perfeito abriu foi aqui abriu a audiência pública é tão importante né doutor Edivaldo reforçar isso quer dizer a versão que estamos aqui deliberando é uma versão que já tem uma relação bem mais restrita do que aquela que foi fruto das conversas da audiência pública que a gente chegou à conclusão que deveríamos limitar um pouco mais essa atividade também para não distorcer o princípio que de novo o doutor João de Picanço comentou lá da lei a questão também que foi colocada na sustentação oral e eu entendo que foi uma medida muito apropriada nessa direção de não de uma adesão não assim não não voluntária não de livre escolha do consumidor aquela oportunidade de mandar propostas junto com a conta de energia isso de fato nós entendemos que não cabe e doutor Edivaldo fez algumas interlocuções eu tive a oportunidade também de participar de algumas inclusive com os órgãos de defesa de consumidor e a gente está atento esse é o papel de um órgão regulador ouvir todos os segmentos e buscar colocar o regulamento num ponto que representa melhor o equilíbrio de todas essas questões eu acho também que ficou muito interessante essa questão aqui de da 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 forma digamos assim de reverter isso sem benefício da motricidade tarifária então de fato tinha uma previsão já no nosso regulamento no próprio contrato de concessão mas o contrato de concessão colocava uma restrição que entendíamos não apropriado que era que só poderia capturar essa questão por ocasião da revisão tarifária então como achamos que a dinâmica do serviço e o momento da revisão tarifária talvez o melhor fosse abrir a possibilidade que pudesse ser feita em qualquer processo tarifário tanto reajuste como revisão não é doutor então o que ficou aqui foi uma um aditivo que já estará junto com a resolução sendo aprovado já tão somente para ampliar quando o contrato de concessão diz que é por ocasião da revisão não é doutor revisão ou reajuste tarifário mas é um aditivo que a concessionária para então se beneficiar de alguma maneira com a possibilidade de prestar sessor de serviço ela só pode fazer quando assinar aderir aquele termo aditivo aí é uma adesão mesmo que nós não vamos reabrir uma discussão de alterar contrato de concessão é tão somente para ampliar essa possibilidade do momento da captura já que como capturar tem um regulamento próprio que disciplina então a concessionária para exercer essas atividades ela precisa aderir aquele aditivo que estará sendo aprovado hoje para ampliar então essa questão do reajuste então acho que é isso e foi bem também eu acho que bem encaminhado essa questão que também pelo que eu entendi tem a previsão da possibilidade desses outros serviços ligados à engenharia mas de novo eles só podem ser exercidos quando esse outro regulamento que citou o doutor Edivaldo vier a ser editado para disciplinar essa questão não é isso? é assim que está o Romeu só não ficou muito claro para mim a gente vai precisar editar então um novo normativo disciplinando como seria praticar essa atividade mas qual a relação disso com esse aditivo? não com o aditivo o aditivo que eu falei é uma outra coisa o aditivo é hoje tem um regulamento que disciplina o regulamento que disciplina a forma de capturar o nível de captura desses outros qualquer que seja a atividade foi estabelecido nas regras do terceiro ciclo e que recentemente foi revisitado não foi isso? teve uma audiência pública e tal e aí o aditivo é tão somente para dizer ao invés de capturar só por ocasião da revisão será capturado por capturar no reajuste a revisão e no reajuste porque uma empresa que acabou de passar pela revisão caso não tivesse esse aditivo ela só teria captura num novo serviço que ela viesse a prestar daqui a quatro anos então ficou assim então a gente vai começar a mesurar no ciclo de um ano então para que ela possa prestar esse serviço também ela está condicionada a assinatura desse aditivo até para isso refletir na modificidade tarifária se ela não aderir ela já está inviabilizada de praticar é uma condição necessária só quero refletir mais um ponto Romeu então destacar que essa questão do aditivo é um avanço importante porque o consumidor já recebe já reflete nas tarifas buscando a modificidade tarifária nos reajustes não precisa se esperar o vencimento do ciclo inteiro então no ano a ano caso a concessionária opte por praticar esses serviços ao final do do período do aniversário da concessão isso já é compartilhado imediatamente com os consumidores e depois voltar aqui a questão da do código de barra duplo o Romeu definiu muito bem foi um ponto bem emblemático nessa nessa discussão e só quero colocar que o o respeito ao direito do consumidor ele é um princípio e ele é defendido com veemência aqui pela agência de regulador e esse princípio tem que ser respeitado nós vamos ficar atentos ao respeito desse princípio então só reforçando que o código de barras duplo inviabilizava a operacionalização de algumas atividades isso só era alcançado com o código de barras simples único e que para que cotejar então a operacionalização de atividades com o direito do consumidor que o relator também conduziu as conversas e chegou a uma redação final nós estamos aqui definindo que nenhuma adesão ela é automática ela tem que ser expressa o pedido do consumidor e que a desistência ela tem que acontecer imediatamente caso o consumidor requer a desistência isso é imediato não tem que esperar o próximo ciclo de fatura daqui a dois três meses é imediato é o que o Romeu colocou que se isso não está expresso dessa forma no texto esse é o princípio é isso que se busca e se não estiver sendo praticado por um ou outro motivo imediatamente nós vamos estar revisitando o texto da resolução para que seja alcançado esse princípio ou seja o respeito ao direito do consumidor o Bragato quer fazer um esclarecimento com relação aos assuntos afetos aos engenheiros de que o que está sendo excluído nesse momento e levado para uma outra discussão não são todos os serviços elencados então no parágrafo único do artigo 21 o que se está excepcionalizando são os itens 3, 4 e 8 do inciso 2 do artigo 3 esses serviços eles correspondem aos seguintes itens o item 3 então é subestações de energia elétrica o 4 instalações elétricas internas de unidades consumidoras e o 8 os geradores incluindo unidades de microgeração e mini geração distribuída são aqueles itens que envolvem análise de projeto então já consta na nossa agenda um regulamento que vai tratar especificamente disso e aí esses itens estão sendo deslocados para uma discussão mais detalhada seu diretor-geral a representante da Federação Nacional dos Dinheiros gostaria de destacar um ponto e esse aqui é um ponto relevante aqui para o encaminhamento de decisão então consulto se ela poderia fazer a colocação pode eu só peço por gentileza que a senhora seja mais breve exato é relativo a isso a senhora está colocando que não é só isso qual seria o outro ponto eu só gostaria de acrescentar doutor André que os demais itens não envolvem análise de projeto então junto com o diretor relator entendemos que não faria sentido também a sua transferência eu gostaria só se fosse possível colocar aqui o artigo que fala exatamente todos os itens que vão estar sendo aprovados hoje coloca a norma lá no final qual é o artigo da norma o artigo terceiro da norma ele elenca e quais são porque pelo que me consta só está sendo retirado os itens que poderiam na visão da COELCE das normas da COELCE serem exigidas o projeto para ser analisado pela COELCE mas os nossos questionamentos eles não estão somente nessa questão a questão máxima eu acho que aí nessa aplicação na realização desses serviços de engenharia é exatamente o fato de que a concessionária ela vai utilizar de todos os consumidores para fazer esses tipos de serviços e quem faz a regulamentação desses serviços através das normas é a própria concessionária então nós entendemos que todos esses serviços que vão ser realizados por uma concessionária vão passar pela análise dela independente de análise de projeto mas ela vai ter que analisar para ela saber se liga ou não então como é que ela vai realizar o serviço nós temos que pensar nisso porque senão vai dar aquele problema quem realiza que não esteja ligado a concessionária vai sempre ter problemas e quando for realizado por empresas ligadas a concessionária ou pela própria os problemas não vão acontecer então é chamar a atenção para isso se nós pudéssemos realmente deixar todos os serviços de engenharia para uma discussão maior até com a nossa participação com o nosso apoio mostrando todas as peculiaridades dessas atividades obrigada doutor Edvaldo tem alguma não tenho eu tenho a preocupação central com a defesa da concorrência esse regulamento que vai ser elaborado está na agenda regulatória vai se preocupar também com isso quem tem as informações sobre tudo tem poder de barganha maior tem de fato tem é por isso que vai controlar as atividades acho que o que está sendo previsto já pega os aspectos mais importantes mais relevantes se a partir da análise desses aspectos se identificar que tem que envolver outro volta nos outros sem problema algum então Edvaldo a gente está tratando aqui na do artigo terceiro desse item aqui complementares esse é o ponto elaboração de projeto construção e expansão e aqui estão relacionados nove itens aí o que você está colocando é para afastar desses nove itens qual que seria o item 3 não é isso? 4 e 8 o item 3 é subestação instalação elétrica interna unidade de consumidores geradores aí essa questão de medição a concessionária já poderia praticar de imediato que é uma atividade que hoje não é feita ou já é feita já está no prodigio só passar todos os outros já estão no prodigio todos estão no prodigio já são praticados ou seja aquela atividade de controle de potência que a concessionária estaria podendo oferecer para o consumidor nesse momento ela está impedida de ser praticada esse que é um dos principais pontos todos os demais itens com exceção da aprovação de padrão dos padrões de entrada que é o padrão de ligação do consumidor de baixa tensão e também o banco de capacitores esses são os itens que não constam em outros normativos da ANEL e que estariam sendo deliberados hoje então seria o item 5 e qual que é o outro? seria o 5 e o 6 eu indagaria o relator se ele tem alguma objeção e incluir o item 5 e 6 também nessa exclusão que contempla o 3 o 4 e o 8 e ficaria para um segundo momento a prestação desse serviço abaixa um pouco aí banco de capacitores de padrão de entrada em unidade consumidora banco de capacitores é para corresponder já todo com o superintendente não estão abrangidos no prodígio as outras já estão então não tem problema já que está sendo feita essa discussão vamos levar todo o universo para a discussão como dizia eu não vejo problema nenhum desde que seja para resolver eu não vejo problema nenhum mas eu fiz questão de colocar no meu voto também assim está na nota técnica da SRC propositalmente só um lado da questão isso aqui é os argumentos dos engenheiros contra desemprego defesa da concorrência mas na audiência pública nós tivemos casos em que as pessoas foram lá e disseram olha eu recentemente precisei contratar um trabalho contratei uma empresa de engenharia tal custou 50 mil a distribuidora fez por 5 mil então a gente tem que pensar por isso que a gente não pode fechar só ir fechando fechando é só uma questão Edivaldo aqui de coerência que como a gente abriu essa fase o que não está no prodígio a gente já excluiu inseriu 3 itens né esses dois não estão no prodígio sem problema algum eu acho que tem que ficar o melhor possível eu concordo com os engenheiros qual que é o item que tem a exclusão do 348 é o parágrafo único do artigo 21 qual artigo 21 então se me permite essa proposição do artigo 21 também contemplar o item 5 e 6 seria 3, 4, 5, 6 e 8 eu não vejo o problema e aí no segundo momento a gente avançaria sim Bragato você quer fazer mais algum excluimento eu só gostaria de fazer uma ponderação que eu acho que seria relevante assim que a questão dos padrões de entrada permanecessem dada a importância dessa atuação da distribuidora na regularização das ligações clandestinas esse é um é um fator importante que a distribuidora possa sim ter acesso a esse serviço porque ela consegue inclusive um parcelamento a longo prazo e regularizar essas situações de risco então doutor André eu sugeriria que banco de capacitores seguisse nessa linha mas que o padrão de entrada pudesse já ser liberado é verdade Bragato você traz uma relação importante que na regularização das ligações clandestinas a própria distribuidora já faria o padrão de entrada concordo então ficaria minha proposição só o 5 que é o banco de capacitores além dos que já estão lá inclui o 5 inclui o 5 no artigo 21 e fiquem tranquilos o problema é importante tem que ser protegido mas é é muito menor do que o que a gente pode imaginar embora eu mesmo no meu voto fiz questão de gastar nas tintas para dizer que ele deveria ser feito dessa maneira a bem na verdade nada contra a posição da SRC mas tive que lutar muito para a SRC para fazer valer essa posição e deixar para depois antes que alguém pense que eu queria fazer tudo agora de fato ratifico aí doutor eu acompanhei todo o seu empenho se fosse nesse sentido então acho que é isso tem aí essa pequena ajuste a fazer Edivaldo com relação com relação aquela questão que foi indagada se caberia uma maior clareza naquele dispositivo você acha que ali já está claro que a redação nós ainda podemos refinar isso é uma questão nossa a gente vai olhar que de fato é importante que a intenção esteja bem refletida no texto porque ainda mais um assunto dessa natureza vamos fazer uma revisão uma revisita cuidadosa para ver se certamente vamos ouvir de novo tudo que ouvimos aqui que é gravado e vamos realmente melhorar o que couber melhorar em termos de redação ainda cabem emendas de redação ainda cabem emendas de redação ok então em votação voto com o relator também em voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu pela aprovação da resolução anexa referente a proposta de regulamento estabelecendo os procedimentos e as condições para prestação de atividades acessórias pelas concessionárias e permissionárias distribuição de energia elétrica próximo item